Tato com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Como vai? Tudo bem? Bem é complicado mesmo. É um modo de dizer. A gente está acostumado com essa expressão, mas o contexto está péssimo. Infelizmente, virou mesmo uma pergunta retórica, porque ninguém consegue ficar bem dentro desse cenário que a gente vive. E ontem, Cláudio, nós tivemos o anúncio de um recorde de mortes, 1.726 óbitos em 24 horas decorrentes da Covid-19. A Fiocruz avisando que houve um agravamento simultâneo de diversos indicadores, como crescimento do número de casos graves, testes positivos, sobrecargas de hospitais. E é impossível, a gente fala hoje, de políticas dissociadas justamente dessa crise sanitária, que é a maior crise sanitária do Brasil no século XXI, uma das maiores da história. Como é que você vê o cenário político dentro desse quadro de crise, Cláudio? Hoje, inclusive, ainda pela manhã, mas principalmente ontem à noite, a gente via impeachment ou morte, uma hashtag entre os trending topics do Twitter. Como é que você vê, não só essa questão do impeachment, da possibilidade do impeachment, mas também o quadro político como um todo nessa crise? Olha, primeiro, acho que do ponto de vista do impeachment, vamos começar por esse ponto, a gente não tem nenhum problema formal. Todas as condições para o pedido de impeachment do presidente da República estão dadas, ele já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Pode escolher qual quer usar, pode até usar no atacado, porque são realmente vários crimes de responsabilidade, inclusive, essa sabotagem cotidiana que o presidente da República faz com relação ao combate à pandemia. Em vez dele ajudar o país a sair dessa crise, em vez dele se coordenar com estados e municípios, ele, na realidade, rema contra. E tenta, ao se eximir das suas responsabilidades, transferir a responsabilidade para os governadores e prefeitos. A questão talvez mais dramática disso foi a declaração do presidente da República relativa ao auxílio emergencial, dizendo, olha, se alguém tomar providências aí para fechar as atividades econômicas no seu estado, então que arque com o auxílio emergencial. Como se isso fosse possível, como se, na realidade, não dependesse do governo federal, que detém a autoridade monetária, portanto, pode, se preciso for, emitir moeda para poder ter os recursos necessários para isso e se endividar, tomar essa providência. Os estados não têm meios para isso, nem os municípios. Então, na realidade, não só é demagogia, mas é sabotagem mesmo. Então, eu creio que condições de impeachment estão dadas. E dentro desse mesmo contexto, o que a gente vê hoje é um conflito aberto, mais uma vez, na verdade, ele não é novo, ele apenas tem uma nova rodada de recrudescimento, um conflito aberto entre o governo federal e os governos subnacionais, estados e municípios. Por conta exatamente disso que eu acabei de apontar. Enquanto prefeitos e governadores estão se dando conta do cataclisma que nós estamos vivendo, da situação terrível que nós estamos vivendo e tentam tomar providências, o presidente da república vai no sentido oposto. Ele nega a gravidade da pandemia. Eu diria que Bolsonaro, por conta disso, ele claramente já pode ser colocado ao lado dos grandes vilões da história política da humanidade, aqueles que provocaram morticínios de seu povo. Ele não o faz, digamos, de forma ativa, no sentido de, digamos, mandar tropas para matarem as pessoas, mas ele as deixa morrer. Ele, na realidade, produz políticas públicas, ou melhor, ele sabota a produção de políticas públicas. É a política, no sentido do jogo, contra as políticas públicas, no sentido de ações do governo para resolver problemas da sociedade. O presidente vai contra isso o tempo inteiro. Agora, quando a gente vê isso, o resultado, na verdade, da eleição de 2018, Bolsonaro foi eleito com um discurso forte antipolítica, hoje a gente vê aí, como você destacou, na verdade, sinais de perversidade mesmo, em relação a essa estratégia usada na crise sanitária, que é a estratégia da imunidade coletiva, que todo mundo, o mundo inteiro já viu que não dá certo, até porque existe possibilidade de reinfecção, e isso causa muitas mortes de qualquer forma, mas a gente tem aí, se fosse um filme de terror, Claudio, a gente sabe quem é o personagem principal, mas tem o elenco de coadjuvantes. Muita gente que foi eleita ali em 2018 com o mesmo discurso antipolítica, hoje se mostra aí pouco competente para lidar com a crise. A gente sabe que governadores de Estado têm aí muita dificuldade com o presidente trabalhando contra, mas também existem aí algumas ações e também omissões que acabam piorando. E eu fico pensando nessa questão do impeachment também, as bancadas, elas têm uma influência muito forte, politicamente falando, dos governadores. Não era o caso, então, dos governadores justamente se unirem, não só para coordenar ações de combate à pandemia, mas também para procurar aí criar as condições políticas para esse impeachment? Eu acredito que sim, porque na realidade eles estão sendo o tempo inteiro atacados pelo governo federal. E eles são também autoridades eleitas, eles têm representação popular. Então, não estão ali à toa. Eu acho que os governadores deveriam mudar de posição, porque estamos numa situação em que o conflito federativo se tornou um conflito de tentativo, por parte do governo federal, de usurpação das prerrogativas dos estados e dos municípios. Você veja o que ele faz. Ele abdica de fazer o que é o seu dever. E aí sabota as ações que os outros governos têm autonomia para promover. E aí, no fim das contas, o que ele diz é o seguinte, ou vocês se submetem à minha vontade, aos meus caprichos, ou vocês, na realidade, que se virem e façam o que vocês conseguirem fazer com seus meios próprios, que não são meios suficientes e nem são os meios indicados pela Constituição para resolver esse conjunto de problemas. É essa situação que a gente está. A gente tem, no sentido próprio da palavra, não só na força de expressão, um desgoverno, porque é um governo que, na realidade, atua no sentido oposto ao que deveria ser um governo, que é quem dá direção, quem coordena, quem toma providências. A gente tem um governo que é totalmente oposto. Eu acho que ele, além de prevaricar, de ele deixar de cumprir as suas obrigações, ele faz mais do que isso, ele ultrapassa esse ponto. Ele prejudica os que tentam tomar. Então, se governadores e prefeitos que são parte interessada não fizerem nada, a gente tem um problema, porque, afinal de contas, eles têm poder político, inclusive, importante para mobilizar as bases sociais nos seus estados. Claro que você pode ter governadores mais populares, menos populares, mas eles são lideranças políticas importantes, eles e os prefeitos. Então, eu acho que governadores e prefeitos precisam se mobilizar nessa direção. Agora, quando a gente pensa nesse novo contexto da guerra política brasileira, um cenário bastante distinto do que a gente tinha há alguns anos, Eu lembro que teve um ministro do STF que, numa sessão da corte, uma vez, disse que, às vezes, tomava adição olhando para o que o jornal ia dar no dia seguinte. Mas parece que hoje, muitos políticos se movimentam vendo o que as redes sociais estão dizendo naquele momento. Eu lembro aqui, por exemplo, que na semana passada, quando o governador João Dória anunciou o que ele chamou de toque de restrições, ele via ali o que estava saindo e corrigia, entre aspas, títulos da mídia tradicional, ele dizendo, olha, a Folha de São Paulo colocou aqui que é lockdown, não é lockdown. Aí colocou aqui tal veículo que é toque de recolher, não é toque de recolher. A preocupação dele era não associar a própria imagem à lockdown, a uma medida mais restritiva. Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade vai acabar se impondo e outras medidas terão que ser tomadas. Mas o que eu queria perguntar, Cláudio, é o seguinte, é qual a influência hoje dessa mobilização das redes, dessa base bolsonarista na própria tomada de decisões importantes de governos estaduais, de prefeituras, também de parlamentares. Até porque é uma mobilização que, por conta dos robôs, ela parece muito maior do que ela é de fato. Então, como você analisa esse ator político diferente que surgiu nesses últimos anos, Cláudio? Olha, Glauco, nós tínhamos, enfim, historicamente, o que se chama de opinião pública, né? Que se compunha, em boa medida, pela imprensa tradicional, né? Tanto que, às vezes, se chamava opinião pública de opinião publicada. E as redes sociais, elas produziram um novo fenômeno que eu chamaria aqui de uma sub-opinião pública. Porque a gente não está falando de atores que, individualmente, têm a mesma importância, digamos, que um grande colunista de jornal, os editorialistas, aqueles que pautam as grandes notícias na TV, no rádio, mas a gente está falando de um agregado de atores que, por esse efeito cumulativo, acabam produzindo, realmente, efeitos de onda e de uma percepção muito generalizada de que seria uma opinião difundida na sociedade e que acaba, evidentemente, fazendo com que os atores políticos, como governadores, prefeitos e, claro, o governo federal também, esse, inclusive, é o que mais usa desse tipo de artifício, né? Que ele se pauta, em boa medida, pelas reações, pelo termômetro, podemos assim dizer, das redes sociais. É claro que, digamos, a responsabilidade de governo vem à frente disso. O caso do governador Doria, que você mencionou há pouco, o governador Doria, você pode dizer, ele é um demagogo marqueteiro, então ele vai agir assim o tempo inteiro. Ele, durante a eleição, se autodenominou Bolsodória, aí rompeu com o presidente, de repente começou a posar de opositor do presidente, e a gente viu aí, nessa semana que passou, o governador tendo mais uma atitude que é no sentido Bolsodória, que foi aquele decreto que tornou as igrejas e os templos, enfim, e a realização de cultos presenciais uma atividade essencial. Quando ele faz isso, ele tenta justamente se aproximar daquela que é a base eleitoral, mais importante do bolsonarismo, que são os evangélicos. E aí ele volta a ser o Bolsodória. Eu diria, ele não faz isso só pelas redes sociais. É claro que há também um elemento aí de redes sociais. Ele faz isso, eu diria, para as redes sociais, mas também para um eleitorado, que, no fim das contas, ele quer agradar não porque a sua ação é a ação que o governo deveria tomar, mas porque a ação que ele acha, pelo menos, e não é à toa que ele fez lá um evento de lançamento, ou de pré-lançamento do decreto, porque era na véspera da edição oficial do decreto, um evento de marketing, cercado ali de lideranças de igrejas e tudo mais, todo mundo batendo palma para o decreto, na realidade, um ato demagógico, que não condiz com aquilo que são deveres de um governador de Estado, ainda mais num cenário de pandemia, num cenário de catástrofe, que é isso que nós estamos vivendo. Mas, enfim, a gente está falando, na realidade, de políticos, pelo menos uma parte deles, é evidente que não são todos, que se orientam por essa ideia de criar uma imagem, em criar uma fantasia no mundo virtual, que não condiz com aquilo que é necessário fazer no mundo real. Agora, saindo da classe política, a gente já tem essa questão, não só do impeachment, mas de como o governo e os governos deveriam lidar em relação à pandemia, existe quase um consenso científico sobre as medidas que deveriam ser tomadas, e quando a gente olha para a sociedade civil, a gente vê aí comportamentos distintos. movimentos sociais, diversas entidades já foram à Câmara dos Deputados apresentar pedidos de impeachment fundamentados, mas a gente tem também uma parte da elite econômico-financeira que dá de ombros, e alguns, inclusive, algumas associações, entidades de classe, indo contra medidas mais restritivas, dando apoio na prática ao discurso do governo. Como é que você vê o comportamento da sociedade civil nesse momento de crise sanitária, Cláudio? Olha, eu creio que é um comportamento, em boa medida, contraditório com aquilo que se espera, também da responsabilidade dos atores da sociedade civil. Mas eu diria, a gente vive um problema grave de coordenação. É uma situação em que cada um rema para um lado, e aí, consequentemente, todos acabam afundando. É essa situação que nós estamos vivendo. Empresários, lideranças de organizações sociais, todos, na realidade, precisariam, de alguma forma, dialogar e perceber que um momento como esse, é um momento em que é necessário articular forças. Isso não obriga ninguém a abrir mão das suas posições políticas, das suas preferências, das suas estratégias de longo prazo. Mas é uma situação momentânea que realmente requer um certo tipo de articulação, e, às vezes, abrir mão dos ganhos imediatos em prol de ganhos futuros. Agora, a gente tem um problema grave, né? Você veja aí a questão do auxílio emergencial. É compreensível que, digamos, um pequeno empresário que tem lá um restaurante, um bar, que vai fechar e vai falir por causa disso, ele se desespere nessa situação. Agora, o que competiria ao governo federal, nesse caso, fazer? Injetar recursos na economia para minimizar os efeitos econômicos das medidas sanitárias. Mas ele não faz isso. Ele, na realidade, entende que a maneira de evitar os efeitos econômicos é mantendo tudo aberto, é fazendo as pessoas morrerem todos os dias, dando suas vidas em prol do quê? Em prol da atividade econômica, mesmo numa situação em que a atividade econômica não pode funcionar por uma questão de sobrevivência biológica, e não sobrevivência econômica. Então, é essa a situação que nós estamos vivendo. E aí, eu diria, nessa falta de rumo que tem o país, em função do despreparo e do descompromisso do governo federal, nós temos os atores sociais, cada um tentando pegar o seu, cada um tentando resolver o seu problema. Mas isso não significa que eles também não deveriam agir de uma outra forma. E aí a gente está falando do dever ser e não do ser. Ou seja, competiria, por exemplo, associações de classe do setor empresarial, forçar o governo a um posicionamento mais responsável, e não a simplesmente atender, de novo, de forma demagógica, aos seus interesses econômicos imediatos, porque não é isso que vai resolver. E pior, né, Cláudio, que às vezes esses setores vão contra os próprios interesses, porque nessa questão que você toca do auxílio emergencial, por exemplo, diversos estudos, levantamentos de dados, mostram aí a importância que o auxílio emergencial teve para a economia não ter uma derrocada ainda maior, principalmente ali no segundo semestre de 2020, né? Quer dizer, a volta do auxílio emergencial não deveria ser só uma bandeira de movimentos sociais, de alguns partidos, de sindicatos, de algumas entidades, mas deveria ser também do setor empresarial brasileiro. E a gente não vê isso, é algo impressionante. Dá tiro no pé de uma forma explícita, Cláudio. É, parece que é incapaz de perceber a importância das políticas públicas, né? Acho que tudo se resolve como um problema de esfera privada, que é um pouco a percepção também do presidente da República, né? Por isso que nós não temos políticas públicas condizentes com a necessidade do país no nível federal, porque o presidente opera segundo uma lógica de que a liberdade é, na realidade, cada um fazer aquilo que bem entende, e não as pessoas atuarem como sociedade, atuarem como uma coletividade organizada. Me parece que esse é o grande problema. Agora, desse ponto de vista, ele compartilha essa perspectiva com uma boa parte do meio empresarial, que, ao achar que as coisas funcionam assim também, acha o seguinte, olha, basta deixar eu abrir o meu negócio, que tudo vai bem. E a gente sabe que não é assim porque não é esse o contexto. A gente não está vivendo um contexto de normalidade. Nós estamos vivendo uma situação que requer medidas extraordinárias. E aí, consequentemente, ou as lideranças, inclusive, do setor empresarial, se conscientizam dessa necessidade de se articular politicamente para poder tomar as providências que levem a uma saída dessa crise de forma sustentada, ou, na realidade, o que a gente vai ter é todo mundo morrendo abraçado. Eu acho que é esse o cenário que nós estamos vivendo. Antes que o Brasil, num contexto em que o mundo tem uma redução do número de mortes por Covid, nós temos um aumento. Um aumento que corresponde a praticamente duas vezes o que o mundo reduz. Então, veja você o paradoxo que nós vivemos. Nós estamos, na realidade, na contra-maré. Quando todo mundo começa a sair da crise, a gente se afunda mais nela. É esse o contexto que a gente vive. Isso mostra como era retórica aquela pergunta inicial na nossa conversa. Pois é, e expõe ainda mais o triste histórico do Brasil, que é um país que tem genocídio indígena, genocídio da população negra, que, inclusive, se perpetua até hoje por conta das estruturas do Estado que a gente preservou, do não acerto de contas com a ditadura. E parece que, infelizmente, hoje, Cláudio, é um país que se acostumou com a morte. É, eu acho que isso nos insensibiliza. Porque, enfim, a gente supunha, inclusive, que, na medida em que os problemas da pandemia fossem sendo revelados, que se noticiassem as mortes, cada dia as pessoas ficariam tocadas por isso, que elas perceberiam a situação em que nós estamos mergulhados. Mas a gente não nota isso dessa forma. Parece que não está acontecendo nada demais. É mais, digamos, uma informação que se perde no meio do noticiário. E eu acredito que isso, na realidade, tem a ver com esse histórico de uma sociedade violenta que nós somos. Uma sociedade que tem milhares de assassinatos por ano, que a polícia perpetra violências atrozes contra a população pobre, negra, sobretudo da periferia das grandes cidades. Ou seja, em que a polícia que deveria levar o cumprimento da lei é, na verdade, e muitas vezes, institucionalmente, não são casos isolados, uma descumpridora da lei. Então, a gente tem esse tipo de situação e aí perpetra a violência. Então, a violência é banalizada entre nós. A violência é parte do nosso cotidiano. E, consequentemente, a morte, ela é parte do nosso cotidiano. E o Bolsonaro, eu diria, em boa medida, ele representa isso. O Bolsonaro, ele fez a sua campanha, é bom lembrar, usando como símbolo de candidato, a arminha. Quer dizer, é alguém que já, e até na estética da sua campanha, se baseava na morte. E o que a gente pode dizer é, o brasileiro, na eleição de 2018 para a presidência da República, elegeu a morte ao votar em Bolsonaro e ao eleger Bolsonaro. E a morte nos representa. E é por isso que nós somos insensíveis. Em boa medida, nós como sociedade, bom que se diga, não estou generalizando para cada indivíduo, mas nós como sociedade somos, em boa medida, insensíveis. Nós fomos nos anestesiando com relação à morte, com relação à violência, que um processo como esse, e a incúria, e o descaso, e eu diria até mesmo, o sadismo, com relação a uma situação como essa, produz, que é mais morte, nós chegando aí, perto daqui a pouco, dos 300 mil mortos. E é óbvio que a gente vai chegar a esse número pela escalada das mortes até agora. Infelizmente, a gente vai chegar lá. Infelizmente mesmo. Cláudio, eu espero que da próxima vez que a gente volte a conversar, tenhamos aí, pelo menos, perspectivas melhores. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Cláudio. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da rádio. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.